A Princesa? Não pode ser? Não faz isso, Sandy! Não, não se vira de jeito nenhum! Chopper, só me fala, se eu me virar atrás de mim vai estar... Não me diga que a Princesa Sereia vai estar aí. É, ela tá! É isso mesmo! Por isso que não pode virar, Sandy! Você quase morreu com uma sereia normal, ouviu? E se virar com a Princesa Sereia? Você vai ter uma hemorragia absurda e não vai sobrar nem mais uma gota de sangue em você! E você vai morrer, Po! A Princesa Sereia... Dizem que ela é a mais bela do mundo. É tão linda a ponto da Imperatriz Pirata Boa Hancock perder pra ela. A mais linda das sereias que existe. E ela... Tá bem atrás de mim. Para com isso! Por favor, não se vira! Por favor! Chopper! Escuta! Se me custar a vida saber se um dia vou realizar meu sonho... Eu prefiro realizá-lo... Mesmo que eu tenha que morrer! Quê? Mas peraí, oh! O seu sonho não era encontrar o All Blue? Não faz isso, Sandy! Sandy! Mas ela... Ela possui uma beleza... Que supera tudo o que já imaginei... O que é isso? Ela tem... Com certeza... Uma beleza que ninguém... Poderia reproduzir! Ele virou...